Bom dia a todos aí, hoje é dia 18, quarta, quinta-feira ó, o menino Franco já preparou? Patrão foi buscar cedo hoje ó, cedo, cedo isso aí, cedo né, só vê as bruta? Tá bonita hein, que peixe lindo, é isso aí galera, uma peixada top, olha que aguinha top também ó, olha isso aí galera ó, vê a cara delas aí ó, é isso aí ó, isso tem nome, chama-se pesqueiro do Marco galera, é isso aí ó, peixada chegando cedo aí ó, 10 horas da manhã, é isso aí ó, olha lá ó, olha que coisa linda ó, é isso aí ó, patingada de rafardi galera, é isso aí ó, showzasse pra vocês aí ó, abriu a porteira lá ó, olha isso aqui ó, dóiado isso aqui galera ó, meia tonelada pra vocês, olha isso aí ó, ó coisa mais linda, olha o tamanho disso aí galera, olha isso aí ó, é isso aí ó, cachoeira pra vocês aí ó, hoje dia 18, quinta-feira, bora pra cá, fechada cedo pra água, é isso aí ó, patingada vai dar um show aí ó, bora pra cá ó, olha isso aí ó, bora pra cá galera, meia tonelada pra vocês aí, quinta-feira ó, molhou tudo a tela pra vocês aí ó, vem pra cá, tchau, tchau, tchau. Tchau.